Claro que final de ano tem também aí o prazo, né, pra que as pessoas cumpram com aquilo que é a sua obrigação, por exemplo, limpeza de terrenos. E um novo lote de notificações foi publicado pela Prefeitura. O Salso Kinder tem todos os detalhes. Isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. A Vigilância Ambiental publicou mais uma relação de terrenos que estão sem manutenção e limpeza por parte de seus proprietários. Portanto, em desacordo com as normas que são estabelecidas pelo Código de Posturas. A lista completa é divulgada no Diário Oficial do Município, que pode ser consultada com as orientações e penalidades previstas. De acordo com o edital de intimação, ficam cientes os proprietários dos lotes relacionados para que, no prazo de 15 dias, a partir da data de publicação, feita em 17 de dezembro, providencie a limpeza dos terrenos. O não atendimento dos serviços no prazo levará à aplicação de multa de R$ 503,72. E olha só, caso a limpeza seja executada pela Secretaria de Meio Ambiente, o interessado deverá desembolsar também o valor de 0,064 da unidade fiscal do município de Franca, o FMF, que este ano está em R$ 71,96 por metro quadrado do imóvel, conforme estabelece o Código de Posturas. Vale lembrar também que, a partir de janeiro, a unidade fiscal sofrerá a atualização. Entre outros, constam terrenos baldios nos residenciais Primo Meneghete, Piratininga, Jardins Brasilândia, também São Luís, Cite Petrópolis, São Joaquim, Martins, Palmeiras e Santa Lúcia. Pois é, é importante, porque com tanto mato associado à chuva, tudo isso gera uma série de consequências.